Hoje é o dia daqueles que com sua força e dedicação transforma a nossa cidade em um lugar melhor. E através do trabalho e empenho, constrói um futuro digno, fazendo com que nosso município cresça cada vez mais. Que você, trabalhador e trabalhadora, que tanto contribui para o desenvolvimento da nossa Macaé, comemore esse dia tão abençoado e especial ao lado de quem te incentiva para o sucesso. E você, trabalhador, que está passando por um momento delicado nesse período de pandemia, tenha fé, acredite que tudo isso logo passará. E juntos venceremos mais uma batalha. Parabéns a todos os lutadores e lutadoras pelo seu dia. Feliz dia, trabalhador. Que Deus abençoe a família Macaé.